Vamos embora, pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora, pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora, pra um bar, beber, cair, levantar Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Cada safado, cara zoeira Só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer Fica com raiva, até briga com a mulher Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Vamos embora, pra um bar, beber, cair, levantar Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar É isso aí, moçada Beber, cair, levantar Agora é com o André ali, vamos embora Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar